Atenção, foi dada a partida para o sexto Mário do programa, por trancas de dois anos, prêmio Edgar Alencar Guimarães. Cocai, coquei por fora e superwoman, vão buscando a primeira colocação, lá por fora, cocai, coquei tem cabeça, superwoman corre em segundo, sucuri corte a meio, corpo e pescoço, agora por dentro em terceiro, que é fina do Guaçu, correndo em quarto, ultraventania, corre em quinto, nice em sexto, e tudo que tem na última colocação. Elas vão pela grande, corre na ponta, cocai, coquei, cinco da manta, mantendo um corventa, por junto a cerca interna, sucuri corte, corre na segunda colocação, sucuri corte em pelaninha, dois, lá por fora, superwoman corre em terceiro, que é fina do Guaçu, correndo em quarto, o nice avança por dentro, por fora, superventania, último corre, um corventa, suito quito, ao contornar na curva chegada, contorna a curva chegada, que entra no pé da reta final, na ponta, por junto a cerca interna, cocai, coquei, superwoman, avança por fora, cabeça da primeira, para a segunda, em terceiro, corre, sucuri corte em quarto, que é fina do Guaçu, em quinta, corre, a street kitten, depois o nice, se atrasou para a última colocação, pelo centro, outra ventania, a cocai, coquei, vai se desvencendo, tirou um corventa, o superwoman corre em segundo, e vem voando baixo, street kitten, tomou a terceira, avança por fora, vai tomando a segunda colocação, na ponta, cocai, coquei, um corventa, avança por fora, street kitten, um corvo da primeira, vai recuperar a segunda, colocada, vem voando street kitten, meio corvo, pescoço da primeira, para a segunda, botou o lado do homem, no cabeça, pescoço, um corventa, cruzou o disco, final. Vitória do street kitten. Venceu, vai atropenando muito forte, entrou na reta na última colocação, chegou a correr bem afastado, nove na manta, com a Elisilva e street kitten. Pensei aqui para fora, o sexto pálido, cocai, coquei, ligeirinha, foi segundo com o G.S. Silva, vai aparecer um pouco afastada, a competora, sucuri curt, com a Elisante 10, que é a sete aqui para fora, que é fina do Iguaçu, em quarta, com a sequeira. Lá por dentro, a superwoman, com o W. Ariel, e a três onais, com o R. Viana. E vai passar em último, outra ventania, número 8 na manta, com o W. Duarte. Vitória de uma fêmea que acha que tem dois anos do Paraná, Camelot Kitten, na street, que filiação, ela entra aberta lá por fora, na última colocação, a cocai, 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 coquei, vai brigando com a superwoman, agora a cocai, coquei, se desvencilha, engrena lá por fora, vem voando baixo, vem com tudo, aqui correia, chegou a correr último longe, na prova, a street kitten, vamos lá, mais uma vez, aos dados, firme, a caixa tem dois anos do Paraná, Camelot Kitten, na street tizzy, no street cry, que filiação, hein, está aí na foto da vitória, o Aire Silva, montou novamente, criação e propriedade, do Arai Sima, treinamento, para o Aire Silva, no dorso, tempo minuto, aqui em 70.200 metros, na área pesada, do hipódromo, do Tarumano, Jockey Club do Paraná, não foram apresentadas, onipotente, onlook.